Eu realmente não sei como pronunciar o nome do cantor E se você souber o nome do cantor dessa música E se souber o nome do cantor, manda a pronúncia pra tia Grava um áudio aí e me manda Porque eu realmente não sei Mas hoje nós vamos falar da música UAD Bom gente, essa é uma das músicas temas Amo, amo, amo de paixão Essa música da imersão A gente usa ela na imersão porque ela tem uma mensagem linda, lindíssima De No War Eu falo que ela é a versão renovada do Imagine Do John Lennon Que é uma música que fala de não ter mais guerras A gente poder compartilhar um mundo melhor E essa é uma música que fala de compartilhar um mundo melhor mesmo Das pessoas se tratarem igual De ter essa igualdade, sabe? Da generosidade entre as pessoas É uma música muito, muito bonita Que tem uma mensagem fortíssima Eu amo ela de paixão E é lógico que eu vou deixar a letra lá no blog pra você Então assim que você terminar de ver esse vídeo Corre lá no blog pra você ver a letra todinha Fazer a sua interpretação E também cantar e cantar e cantar com o lyric video que eu vou deixar lá pra você Lógico que a Tietchan separou algumas frases pra gente checar e pra gente ver o que eles querem dizer E algumas expressões que a gente pode usar também dessa música Então a gente vai começar com a frase number one Que ele fala assim E isso é uma frase que muitos alunos perguntam Então a gente pode usar essa estrutura do there will be Pra isso, pra virar ou vai ter Como é que a gente fala em português Uma outra frase que eu separei pra vocês Ele fala assim It might drive you crazy Começamos pelo might Que significa provavelmente No sentido de possibilidade Então pode, pode ser que isso aconteça It might happen Tá? Então isso também a gente pode usar bastante Tem um vídeo só falando de might Aí no canal Então você pode dar uma procuradinha aí Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês Mas a gente vai falar também dessa expressão Drive you crazy It might drive you crazy Drive you crazy é deixar você maluco E em português a gente usa o verbo deixar E em inglês a gente usa o verbo dirigir Vai dirigir você maluco Se a gente traduzir não faz muito sentido Mas é isso que essa frase quer dizer A frase number three que eu separei pra você Ele fala And I thank God I'm breathing E eu agradeço a Deus por simplesmente estar respirando Eu agradeço a Deus Agora eu queria focar na verdade nesse thank God Porque a gente tem uma expressão em inglês Que as pessoas usam muito errado De falar thanks God Graças a Deus Tô bem, tô bem Graças a Deus I'm fine Thank God E muita gente fala thanks com S E não é thanks God Na verdade é thank num sentido de imperativo Eu tô te dando uma ordem O imperativo nunca vai levar esse S Então a gente fala Thank God Thank God você está aqui Thank God you're here Uma outra frase também que eu escolhi Que a frase número quatro É a frase That we don't wanna fight no more That we don't want to fight no more Na verdade eu escolhi essa frase Só pra mostrar pra vocês Que os gringos também erram E na verdade a gente tem duas negativas Nessa frase Don't e no E a gente, por regra gramatical Não que isso não seja usado Já vi milhões de músicas As pessoas usando coisas erradas desse jeito Mas gramaticalmente essa estrutura Estaria incorreta O Seth aí, ele fala assim That we don't want to fight any more Or we want to fight no more Então ou a gente faz a negativa no começo Ou a gente faz a problema negativa no fim Mas não, nunca duas negativas na mesma frase Ok? E a última frase que ele fala Ele fala assim É que eu escolhi pra vocês É uma frase que ele fala assim I never let it get me down Get down também pode ser considerado como Phrase or verb E esse get down é no sentido de deprimir mesmo De ficar downzinho De ficar chateado I don't let it get me down Eu não deixo isso me afetar Eu não deixo isso me deprimir É isso que ele quer dizer nessa expressão Então você vai ver que nessa música Tem um monte de mensagem super bacana pra você Coloque lá no blog pra ver E eu te espero na quarta-feira que vem Com mais uma outra música Um beijo pra vocês Bye, bye!